E agora a gente volta a conversar com Paulo Leite, que está no Palácio do Planalto. Paulo? Catiúcia, e eu volto com informações do outro lado da rua, do Congresso Nacional. Os congressistas decidiram manter o veto do presidente Jair Bolsonaro ao orçamento impositivo, mas a divisão do dinheiro ficou para a semana que vem. Quem está no Congresso e fala ao vivo agora com a gente, a repórter Selma Dias, que conta os detalhes. Oi, Selma, boa noite. Boa noite para você, também para quem está conosco. Olha, sessão longa, viu, continua em andamento, mas o Congresso decidiu cumprir o acordo que foi costurado ontem, manteve o veto do presidente Jair Bolsonaro à lei orçamentária deste ano, na parte que torna obrigatória a execução de emendas apresentadas pelo relator do orçamento e também pelas comissões de orçamento, comissões permanentes, tratando de algo em torno de 30 bilhões de reais. Em contrapartida, os projetos do governo que regulamentam o orçamento impositivo serão votados na semana que vem, na próxima terça-feira, na CMO e depois em plenário, e aí sim dará autonomia para que os parlamentares decidam sobre a destinação de uma parte desses 30 bilhões de reais. Esses projetos fazem parte do acordo que permitiu a manutenção desse veto. Eles estipulam quais valores serão obrigados, serão empenhados pelo governo e quais serão empenhados pelo relator geral, além de trazer também, em alguns casos, algumas situações de exceção. Um outro veto também relativo à LDO foi derrubado pelo Congresso, é o que permite o contingenciamento de despesas relativas à pesquisa e inovação para instituições como o IPEA e também o IBGE. Portanto, com a derrubada desse veto, essas despesas não poderão, então, sofrer qualquer embargo governamental. Agora nós vamos conhecer os detalhes dos projetos que foram enviados pelo Executivo. Veja aí na reportagem. Com o veto do presidente, a liberação de emendas pelo relator e comissões não são obrigatórias. A alteração que foi feita na Lei de Diretrizes Orçamentárias pelo Congresso Nacional, colocando as emendas do relator como obrigatórias, implicaram em mais uma parcela de orçamento impositivo de mais de 30 bilhões, o que ultrapassa em muitas emendas individuais, emendas de bancada e as próprias emendas temáticas. Mas o orçamento impositivo não deixou de existir e, para algumas emendas, ainda é obrigatória a liberação dos recursos. Desde 2015, as emendas individuais feitas pelos deputados e senadores ao orçamento da União são impositivas, ou seja, o governo é obrigado a liberar o recurso para executar a despesa indicada pelo parlamentar. Em 2019, outra mudança na Constituição tornou as emendas de bancada, que reúne os parlamentares de um mesmo Estado, ainda que de partidos diferentes, também obrigatórias. Para regulamentar o orçamento impositivo, o governo enviou ao Congresso Nacional três projetos de lei. Os projetos criam parâmetros para a execução de emendas individuais e de bancada, dão mais flexibilidade para a execução, o contingenciamento e a alteração de emendas de comissões permanentes e do relator do orçamento e transferem 9 bilhões e 300 milhões de reais das emendas do relator do orçamento e 300 milhões de reais das emendas de comissões para o governo federal. São emendas de relator, emendas de comissão que agora tem caráter impositivo, Então, nessa aprendizagem que os poderes estão executivo e Congresso com relação ao orçamento impositivo, esses três PLNs trazem exatamente uma organização e um regramento necessário para termos um orçamento gerido da melhor forma possível.